Beleza, né pessoal? Muito bem, então já vimos aqui no Java a solução desse automóvel Então agora vamos dar continuidade Então agora vamos criar um novo exercício Eu vou pegar e vou copiar isso daqui Vamos criar um novo exercício aqui Ctrl C E vamos fazer um novo exercício aqui E vamos lá Vou apagar isso aqui Deixar só a estrutura Aqui temos o nosso teste de mesa Vou apagar isso aqui também E vamos criar agora, pessoal, um novo algoritmo Um novo problema para a gente estar solucionando Então deixa eu acessar aqui o site do Informaticom Aqui onde tem as minhas aulas aqui da faculdade Tem alguns exercícios legais aqui que eu vou mostrar para vocês Por exemplo, esse aqui Processo de avaliação de uma determinada disciplina Deixa eu copiar isso aqui para lá E deixa eu colar isso aqui aqui dentro E já vou aumentar isso aqui para que vocês possam então Visualizar bem esse exercício aqui Então olha aqui O sistema de avaliação de uma determinada disciplina é composto por três provas A primeira tem peso 2 A primeira tem peso 2 A segunda tem peso 3 E a terceira prova tem peso 5 Faça um algoritmo para calcular a média final de um aluno desta disciplina Tá ok? Então, algoritmo, não dá um nome pessoal Algoritmo de, sei lá, avaliação Certo? Agora minhas variáveis, pessoal Raciocine aqui Quais são as variáveis que eu preciso saber aqui? Vejo que o sistema de avaliação de uma disciplina é composto por três provas Tá ok? Então são três provas Então eu posso botar aqui Então eu vou criar uma variável chamada prova 1 Prova 2 E prova 3 Correto? Então são três provas Então três variáveis Faça um algoritmo para calcular a média final Certo? Então, e vamos criar mais um algoritmo chamado média Aqui, que tipo vai ser? De tipo real Pessoal, tem gente que usa a expressão em vez de real Numérico Indicando que é um número Tá certo? Então assim, tem livros que abordam como se fosse real Tem livros que abordam como se fosse numérico Então assim, você entendendo que é um número O tipo é número Não tem problema Até dessa vez eu vou deixar numérico Pra vocês verem que na verdade é a mesma coisa Até eu vou pôr entre parênteses aqui Numérico equivalente ao real Tá ok? Beleza Então Vamos então já fazer aqui Direto pra perguntar as três notas Então digite a nota 1 Certo? E aqui então a gente vai mandar ler essa nota 1 Ler nota 1 Ok? Então veja que a gente já tá fazendo direto elas Então deixa eu já fazer Opa Opa Onde é que eu estou aqui? Deixa eu dar um CTRL C aqui Tá caindo aqui Pera aí Olha só pessoal Então temos a nota 1 Certo? Agora vamos editar a nota 2 E vamos ler então a nota 2 Agora a nota 3 E vamos ler a nota 3 Correto? Beleza Então pessoal Muito bem Li as três notas Então vamos raciocinar Vamos usar a lógica Tá? Se eu tenho três notas Tá? Imagina você lá no teu colégio Lá O teu professor Você teve três notas E ele te disse A primeira prova tem peso 2 A segunda peso 3 A terceira tem peso 5 Quer dizer que O somatório dos três É peso 10 Tá ok? Só que a primeira peso 2 Peso 3 Peso 5 Então como é que eu faço Para me pegar Essa primeira nota aqui E dar um peso 2 Para ela Tá ok? E a segunda Dá um peso 3 A terceira E dá um peso 5 Isso eu faço Da seguinte forma Eu vou pegar então Essa minha nota 1 E vou dizer que ela Vai ser igual Ela vai receber então Essa nota 1 mesmo Tá ok? Vezes 2 E vai dividir isso aqui Por 10 Que é o meu peso total Ok? A mesma coisa Eu vou fazer Para esse meu Nota 2 Tá? A gente vai dizer então Que o nota 2 Vai ser igual Nota 2 A gente vai multiplicar por 3 E vai dividir por 10 Que é o peso total E a nota 3 Vai receber então A nota 3 Multiplicado por 5 E esse aqui então Dividido por 10 Ok? Então aqui eu tenho A minha nota Tá certo? Então beleza Aliás Por que que eu dei nota aqui De sinalidade É prova Não existe Aqui é prova 1 Aqui é prova 2 Aqui é prova 3 Ah, vou ter que mudar tudo Prova 1 Prova 2 E prova 3 A gente faz Acabo tentando fazer rápido aqui Para não perder tempo E acaba Prova 2 E prova 3 Beleza? Fiz aqui elas Agora preciso Calcular então pessoal A média Disso aqui Como é que eu faço Para mim Calcular a média Deixa eu só Deixar um pouquinho Para cá Isso daqui Vamos calcular pessoal A média Disso daqui então Vamos lá Então a média É o que? Mas o que que eu estou fazendo aqui? Então pessoal A média O que que é a média aqui? A média Vai ser o que? Vai ser o somatório Das três notas Né? Das três provas Prova 1 Mais Prova 2 Mais Prova 3 Isso aqui tudo então Dividido Por 3 Que é a quantidade de provas Né? Que eu tenho Então assim Eu vou ter a minha média Então Agora Simplesmente posso fazer o que? Posso mostrar Essa média Então mostrar A média É igual a E daí vamos trazer A média Aqui Pronto Eu tenho pronto Então Este meu algoritmo Para a solução Deste problema Agora Para mim Saber se está certo Fazer o que? Vamos fazer O nosso Testo de mesa Né? Então deixa eu Jugar isso aqui Para cá E vamos jogar Isso aqui Bem para cá E vamos fazer O nosso Testo de mesa Então como é que a gente Faz o teste de mesa Para isso aqui Primeira coisa Eu já falei para vocês Colocar todas as variáveis Então Prova 1 Está muito grandão Né? Prova 1 Prova 2 Prova 3 E média Certo? Então vamos lá Prova 1 Prova 2 Prova 3 E média Então prova 1 Beleza Então digita a nota 1 Então vamos simular Então que a nota 1 Foi 6 Tá? Prova 2 Aqui ó Então digita a nota 2 Prova 2 Então Prova 2 Valeu O cara tirou 8 Por exemplo E a prova 3 Vamos supor que o cara tirou 4 Tá certo? Agora vamos calcular a média O que vem a ser a média? A média então É a soma de todos Então O que que é? É o 6 Mais O 8 Tá? Mais Aliás Pera aí Eu li todos eles Né? Veja que eu li todos eles Prova 1 Prova 2 Prova 3 Só que agora Eu estou dizendo Que o prova 1 Recebe o prova 1 Então vejo bem Que agora Eu vou Eu volto Prova 1 Porque aqui Está dizendo então Que eu estou Ainda manipulando Essa variável Tá? Bom Eu vou continuar na próxima aula Porque essa aqui já está chegando Perto dos 10 minutos Então na próxima aula A gente continua fazendo o teste de mesa Isso aqui Então valeu Tchau Tchau